Fala aí, aqui quem fala é o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo E bom, mais um vídeo aqui da Jornada no Ragnarok Online Brasil Na verdade Brasil é no começo, mas tanto faz E bom, eu tô começando esse vídeo logo depois que eu terminei o último Então não tenho nada demais, eu não peguei nada Nada diferente Eu tô na cidade de Prontera dessa vez Que eu vou mostrar um negócio pra vocês E bom, aqui na cidade de Prontera é bem legal que você pode ver vários caras aqui com última classe Vocês malucos aqui? Bem da hora ficar olhando os personagens Legal, legal Então vamos vir aqui Aqui em Prontera, aqui a gente tem a Funcionária Kafra Pra quem não manja do jogo Funcionária Kafra, ela salva o seu local de respawn em uma cidade Dá pra você guardar itens no armazém Usar teleporte e alugar carrinho Que é pra mercador no caso E tem outras informações aqui Bom, essa função da Funcionária Kafra Ela tá em todas as cidades principais Você pode estar usando ela aí Então beleza Aqui em Prontera Ou em qualquer mapa A gente pode encontrar O oficial do grupo Eden Esse maluquinho aqui É um tipo um elfo A gente pode encontrar em todos os mapas Mas é só dar uma procurada aí Geralmente ele tá no centro do mapa Em Prontera ele fica aqui um pouco mais pro canto Mas não é difícil de achar Vamos dar um clique nele aqui Vamos falar com ele Ele vai rolar sobre o grupo Eden E a gente clica na primeira opção Que é ir para o grupo Eden Aqui no grupo Eden É um lugar bem da hora Que você pode conseguir equipamentos Iniciais pra seu personagem Não são tão fortes Mas são bons pra poder upar Pelo menos até o nível 99 Até que dá pra upar Só fazer um esforçozinho assim Comprar alguns itens De ataque e tals E dá pra upar de boa Aqui tem algumas lojas Como vocês podem ver Essas são São lojas E os cara vende as paradas aí No grupo Eden E... Eita Que da hora A montaria do cara aqui Beleza Tá Chegando aqui no grupo Eden A gente vai falar com A secretária aqui Você pode colocar nas opções Pra perguntar o que é o grupo Eden Registrar nova missão Ou buscar novas missões Mas aqui no caso Eu vou Colocar logo direto Pra me juntar ao grupo Eden Sim, eu quero me juntar Eu vou pedir pra escrever o seu nome Escrever aqui Gucrus Que é o nome do meu personagem No começo ela não vai entender Não importa Se não escrever errado não Ela vai entender mesmo Mas você escreve de novo E pronto Ela vai te dar um emblema Do grupo Eden E agora você pode participar Das missões aqui Do grupo Eden E você pode ver As missões aqui Nessas placas aqui Tem os níveis aqui De 11 e 25 Você pode vir aqui Upar E você volta aqui E você ganha uma Quantidade em experiência Vamos falar aqui Ah, aqui você pode Falar com elas Pra poder ganhar equipamento Aqui ela vai te dar Um treinamento aqui Pra você Pra você Poder ganhar Os equipamentos Da hora lá Mas eu só posso isso Depois do nível 12 Mas então Não posso agora Então beleza Mostrei já O grupo Eden Pra vocês Pra quem não sabia E eu vou upar Basicamente Lá com o grupo Eden Que é o jeito Mais fácil de upar Eu acho Então beleza Aqui tem várias lojas Que você pode comprar Essas itens Lembrando que Pra montar uma loja No jogo Pra vender itens Só mercadores E evoluções De mercadores Que usam carrinho Então usando carrinho Você pode colocar Os itens pra vender Se você não for mercador Não tem como vender itens Então Bom Já mostrei O grupo Eden Falei aí Sobre Sobre A venda de itens E bom Agora a gente vai Na funcionária Cafra aqui De Prontera E eu vou dar Um teleporte Pra Pion 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 é uma cidade Uma cidade principal E opa Foi mal Pelo barulho É de boa E bom Aqui em Pion A gente vai Começar o up Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão chegar aqui Por aqui E eu já paro Com esse barulho Já Bom Aqui em Pion Vocês vêm aqui Na funcionária Cafra Vou dar um salvar Um salvar aqui Eu vou dar um salvar Pra poder Voltar aqui Quando eu morrer E é aqui que a gente Vai começar o nosso up Tem algumas lojas Também Mas enfim Opa Afinal Dei uma batida No microfone Mas enfim É aqui que a gente Vai começar o up Então já volto já Pra nós começar o up Eu vou mostrar onde O mapa Que a gente vai upar Beleza Voltei E bom Dessa vez Vamos direto Lá pro mapa Deixa eu arrumar Um negocinho aqui Rapidão Tranquilo Bora lá pro mapa De up agora Dá aquela loupada Então aqui em Pion É só a gente seguir Pra direita Pro canto da direita Ali no minimapa A gente pode dar uma olhada É só seguir o pontinho Vermelho Que fica aqui à direita Bem fácil A gente vai Dar meio que Um TPzinho Aqui pro mapa Um low aging Aqui pro mapa Inicialmente É aqui Que a gente vai upar Matando Esporos Na verdade Era pra começar Aqui upando Nível 10 Mas como Eu saí de lá Nível 9 Quase 10 Vou ter que upar Desde o nível 9 Mas Não tem muita diferença não Eu só recomendo Ter Ter umas puções Aí Pra não acabar morrendo Porque Não são bichos fortes Quer dizer Não são bichos fracos Mas também Não é muito forte Então beleza Vamos Matar um Esporozinho aqui Eu já peguei Dois de classe Aqui Dois níveis de classe Dá um clicadinho Aqui nas habilidades E eu vou colocar Eu vou colocar Imperícia Em espada Pra aumentar O dano Da espada E eu vou Abaixar um pouquinho O som do jogo Então um pouco alto A música E o efeito Beleza Agora tá bom E aqui a gente Up até o nível 20 Mais ou menos Vou meio que fazer Um guia de up Também Mas é bom Depois do nível 12 Pegar as quests Do Eden Pra upar Mas eu acho Que eu vou upar Aqui Então um nível 16 Assim Aí eu já posso Fazer a quest Do Eden Lá Conseguir os itens Do Eden No nível 12 Que já é bom Já Já peguei nível 10 Aqui Bem rápido Vamos aumentar A perícia Com espada Aqui Pra aumentar o dano O dano Do ataque básico Dano um F1 Ali Já que eu coloquei No atalho As poções Eu já recupero Uma Boa quantidade De vida São poções De aprendiz Ainda É uma poção Bem mais fraquinha Mas no nível No nível 10 A 20 Assim dá pra usar De boa Ainda mais Que tem 600 No caso Eu tenho 500 E poucos Mas A gente ganha 600 No começo Vocês podem ver É bem rápido Aqui Os esporos Dão uma quantia De XP Bem boa Pra poder upar Por isso Que de vez em quando O mapa aqui Tá bem cheio Mas eu acho que Por conta do horário Que eu tô jogando aqui Não tem muita gente E bom Aqui Simples um up Você vai Jogar aqui Até o nível No meu caso 16 Mas você pode jogar Até o nível 20 Você vai ganhar Uma boa XP E vai dar uma upada Rápida Bom Eu acho que No vídeo de hoje Eu já mostrei Bastante coisa Não quero deixar Um vídeo longo Quero deixar um vídeo Bem dinâmico Então é isso Eu espero que tenham Tenha ajudado alguém Ou que tenham gostado Nos próximos vídeos Eu vou fazer mais uma jornada mesmo Tentar mudar alguma coisa Sei lá Então é isso E falou Eu vou fazer mais uma jornada mesmo Eu vou fazer mais uma jornada mesmo